É grave. A situação se agravou ainda mais. Estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia. Pessoas de todas as faixas de idade estão positivando. E a UTI está acima da capacidade. Não temos vagas. A saúde entrou em colapso total. A nossa ação hoje foi voltada à conscientização. Colocar as pessoas a par do que está acontecendo. Infelizmente no município a gente percebe que muitas pessoas ainda não estão inteiradas ao que está acontecendo. E essa ação foi uma motivação para que as pessoas percebam o quão grave está sendo a situação. Para que se atentem ao risco e que se cuidem. Que dêem atenção a esse cuidado. Percebam o quão grave é essa situação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos tendo dificuldade na questão dos leitos de enfermarias e UTI. Da cidade de Polo, que é mais próxima ao Morama. Então assim, os nossos casos aqui nós temos quatro leitos. Tivemos que arrumar mais dois. Estamos com seis leitos. Estamos com três pacientes aqui sendo acompanhados. Já tem uma semana que eles estão aqui aguardando vaga na nossa macro região. Como todos já estão vendo que está difícil leitos de enfermarias e UTIs aqui na nossa região. Mas eles estão recebendo todos os tratamentos necessários. A gente está fiscalizando de uma maneira diferenciada. A gente passou um ano aí orientando, acompanhando comércios, pessoas. Mas a partir do momento que a gente percebeu essa dificuldade de ter essa interação das pessoas com as nossas necessidades, a equipe de saúde que está aí lutando, a gente diferenciou, fez uma ação diferenciada. A gente a partir do início do mês, do mês passado, a gente começou a trabalhar com as infrações. A gente trabalhou muito tempo notificação, orientação. Então agora a gente intensificou, a polícia militar buscou apoio também para estar ajudando a gente. Então estamos aí numa equipe maior tentando acompanhar todos os nossos comércios, as festas e tudo mais. Com a intenção de tentar reduzir os nossos números e fazer com que toda a nossa população saia aí de forma bem ilesa a todas essas dificuldades. Recado de hoje, gente, é o básico. Se cuidem. Se cuidando, você vai estar cuidando do outro. E essa necessidade, ela existe. É necessário que a gente tenha bastante atenção. Então se cuidem. Máscara é difícil de usar, mas é obrigatório, é necessário. Lavagem de mãos, mantenha o distanciamento. Se atentem. Hoje a gente tem que cuidar um do outro. É nossa responsabilidade estar cuidando um do outro. É preocupante. Mais que isso, é desesperador. Precisamos da sua ajuda. Usem máscara, álcool em gel. Mantenha o distanciamento social. Os casos positivos para a Covid estão aumentando a cada dia. Só temos um jeito de frear esse crescimento. Fiquem em casa e não participe de festas. Só saia de casa se tiver extremamente necessidade. Fiquem em casa e não participe de festas. Fiquem em casa e não participe de festas.